Bom tag de volta hein galera, dessa vez mais um vídeo e antes de começar, não se esqueçam de baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês podem ver os números todos da temporada do seu time, do qualquer time que vocês estiverem procurando e também saber sobre seus jogadores favoritos, baixem aí o link que está na descrição. Mas então galera, um dia após o anúncio de MC Livio no Aldax, ele abandona a carreira de jogador, é isso mesmo, segundo a produtora do cantor, a agenda de shows do principal, motivo aí para que o término de sua passagem meteórica pelo Osasco Aldax fosse cancelada, O artista então iria disputar a série A2 do Paulista, a carreira de MC Livio como jogador durou somente horas, segundo o Rodrigo GR6, da produtora GR6, que cuida da carreira de Livio, o cantor não poderá conciliar sua agenda de shows com o futebol, então não vestirá mais a camisa do Osasco Aldax, clube que iria disputar a série A2 do Paulista. A produtora publicou um comunicado no Instagram justificando o fim meteórico da passagem de Livio de 25 anos pelo mundo da bola, o comunicado foi divulgado horas antes da coletiva de apresentação do MC no Aldax, a entrevista que aconteceria ao meio dia acabou sendo cancelada. Então, pouco antes, um tempinho antes do comunicado da produtora, o clube de Osasco publicou que por motivo de força maior, a entrevista havia sido cancelada, mas não detalhou os motivos da decisão. Então, o comunicado do clube foi o seguinte, urgente, o Grêmio Osasco Aldax veio a público informar que os motivos de força maior, a assessoria de imprensa do MC Livio solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje, dia 10 de março ao meio dia. MC Livio havia sido contratado para ajudar o clube vice-campeão paulista de 2016 na missão de subir para a primeira divisão estadual. Ele é conhecido por se destacar nos jogos festivos de final do ano, como vocês podem ver nos vídeos, nos gols que estão aparecendo aí, nos lances que estão aparecendo aí de fundo para vocês. Em 2019, MC Livio chegou a realizar testes para ingressar no Oeste, mas não foi aprovado. O que vocês acham, galera? Ele fez certo em abandonar a carreira de futebol, que seria uma promessa, para continuar na sua de funk, funkeiro, né? Ou vocês acham que ele deveria tentar conciliar os dois? Comentem, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante para vocês não perderem nenhum vídeo e não se esqueçam, comentem bastante. Quero ver a opinião de vocês, beleza? Um forte abraço e em breve mais vídeos aí para vocês. Falou, fui! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama, precisa raciocinar, que beijo não resume em transar.